olá amigos da tv brasil games tudo bom aqui é o marcio souza repórter do canal e galera antes de mais nada para começar esse vídeo aqui se bate papo eu quero agradecer a todos que vêm aqui no canal se inscrever né gostar dos nossos conteúdos da seu like seu comentário pertinente mediante a eles estão tentando na mediante aí dos trabalhos feito com o tempo fazer uma diversidade porque o uso dos jogos é muito grande eu amo jogos e eu cresci nos jogos eletrônicos eu lembro que o meu primeiro console de videogame foi o nosso nacional mega drive 1 né aí depois foi o super nintendo né foi o foi o phantom system e a gente aquela nostalgia game como ontem como hoje né a gente começar a procurar consoles mais antigos para poder gerar uma tipo uma um memorial que muitas pessoas fazem hoje com o museu de jogos que ganhou o mundo aí temos agora no centro do rio de janeiro pessoal lá do mundo games o meu máximo respeito parabéns para todo mundo tá e é isso aí então voltando aqui eu queria é eu tenho que agradecer a todo mundo e me deixando seu like aqui né o seu comentário na tv brasil games e vem pedindo conteúdos virou um um canal de conversação é isso que eu queria essa interatividade social participativa onde a gente começa a conversar em transcedência também isso quer dizer o que a gente vê o conteúdo entende aquele conteúdo e ao mesmo tempo conversa sobre assuntos outros adversos e depois de ser focado só naquilo ali porque estamos aqui não por isso que o nome do é tv brasil games é um conteúdo de tv que abre espaço para outras questões né e mediante a isso eu tenho que falar do carlos eduardo que é um inscrito aqui na tv brasil games que ele indicou como falei com você anteriormente por tv brasil games e fazer a matéria aonde aqui galera ó ó ó na zayon tá na zayon lá em duque de caxias bxd isso quer dizer o que baixada fluminense que é uma região periférica do estado do rio de janeiro periférica mas gente ser periférico é só um módulo para poder entender onde nós moramos correto simples é aquele que uma pessoa mora em comunidade onde a pessoa mora em favela correto falando é simplesmente é um rótulo para se entender onde a gente mora para poder entender qual é a questão cultural né social de sustentabilidade naquele lugar ali eu tô querendo te dizer o que as pessoas pegam essas questões de periferia de periférico da questão de moradia assim de favela comunidade como uma questão negativa não é só de entendimento tá porque eu tô falando isso gente eu estava conversando aqui com o coordenador tá acadêmico da zayon em duque de caxias eu fui lá fazer a matéria a matéria ficou muito boa gente eu não botei ainda porque tem outros conteúdos pelo qual faço matéria no arte cultura na baixada com a tv online também tanto no facebook como youtube e aqui é o mais cultura tá e também falo sobre essas questões culturais aqui na tv brasileiro porque jogos eletrônico é cultura é cultura só para entender em 2001 foi 2001 em 2001 isso foi 2001 não tenho muita certeza mas botando em 2001 é os jogos eletrônicos eles foram tombados com patrimônio e material mundial já conhecido até pela onu para vocês entenderem porque as crianças pegaram os jogos não entendia né as frases não entendiam nome de itens que muitos jogos vem para a premissa do rpg de mundo aberto entre os dois dias também então isso criou um consenso didático entendeu veio com a proposta não era essa acabou se transformando nessa questão a criança se educava aprendi um novo idioma aprendi a nova forma de conversação e diálogo então jogos foram tombados então falando nisso né o esse rapaz que é daqui escrito aqui na tv brasil games ele indicou e fomos lá fazer na zion tá a matéria que vai ser aqui tá aqui amanhã amanhã a matéria vai estar aqui na tv brasil games eu fui lá dentro da 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 escola né a escola de mundo virtual que lá ensina a você fazer jogos a você ser um publicitário pelo qual também sou publicitário eu me formei no antigo senac do rio de janeiro como desenhista artístico e publicitário eu sou formado pelo 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 senac isso quer dizer o que eu me qualifica como quadrinista né ilustrador eu fiz um curso técnico dentro da questão do desenho do desenho artístico publicitário de maquiagem artística quer dizer o que eu trabalho na questão lúdica da maquiagem para set de cinema eu faço essa vibe aí tu fala assim poxa mas você se qualificou na vibe da questão do set né que é do cinema mas o brasil se caminha para isso estamos trabalhando isso também foi ex-conselheiro de cultura de gestões há oito anos no meu município eu tava querendo vir para o estado esse ano mas eu vi o convite desestruturou algumas coisas mas enfim né então a gente o brasil infelizmente está caminhando os braços um pouquinho lento na questão da diversidade da pluralidade mas está caminhando temos leis aí no meio disso aí mas voltando o assunto da zail que ela é é uma escola a gente onde ensina você jovem a fazer os jogos a dentro da ilustração dentro da da sua ilustração a técnica como você vai entender aquela tua personagem no mundo proposto por você da tua imaginação imagina só galera para para pensar eu estava dentro da zail o o o o o o jonathan ele me levou nos três dos três setores que é um prédio da da zail para gente chegar e conversar trocar uma ideia me mostrou a questão didática como funciona né a direção didática da questão do 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 aprendizado virtual com qual é a técnica que o professor faz para poder estigar né a atenção daquele aluno cara eu gostei muito você aluno quanto vai na zail você já trabalhado você já já estimado desde a hora que você entra na zail desde a hora que você entra na zail já vem já assessoria do do dos professores e dos monitores que tem os monitores que vai até você para poder falar sobre 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 a a tua a tua proposta dentro da zail como é artista digitador né vamos falar assim né então eu gostei muito de fazer essa proposta por causa valeu mesmo que você tem indicado aqui a tv brasil games de instalar na zail né eu fiquei feliz também porque temos baixadenses que de um acho que é um de belforros e três de duque de caxias que isso faz parte da cocum tá da cocum a cocum não sei se vocês sabem a cocum é a produtora do jogo chamado call of duty black ops fala aí temos instadores baixadenses eu tô feliz porque o nome do meu canal é arte e cultura nós da bachada a tv brasil games é uma das vertentes dentro do canal né que é o que eu acho que o nome da bachada e cara eu fiquei muito feliz em saber que tem baixa desse na pucum tá que uma das sete delas aqui no brasil é na bahia assim dito pelo coordenador jonathan que trabalha dentro da pucum cara é muito bom é estou feliz de ter feito essa matéria ter sido indicado tá esse indicado e ido lá feito a matéria na zail eu tô muito feliz de ter feito a matéria na zail e o melhor também tá você esqueci que aqui do rio de janeiro periférico aqui da bachada é o jonathan ele deu um desconto especial para quem ir lá na zail falar que é escrito na tv brasil games e chegando lá na zail aqui aqui duque de caxias baixa da bachada fluminense tá só procurar se se perder só fazer pô daqui a estátua do zumbi dos palmares aí vou te falar é praticamente quase em frente só você chegar e ficar aqui a estátua dos zumbi dos palmares ou daqui a zail aqui a escola de de artistas digitais aqui é bom te falar que é praticamente quase do lado se não tem como se perder do que de caxias gente tá bom segurança total máximo respeito só vocês irem ir lá procurar o jonathan e falar eu sou inscrito na tv brasil games e o março souza disse através do conteúdo né da entrevista que fizeram com vocês aqui na zail que nós temos o direito aí uma 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 um desconto especial para começarmos estudarmos aqui na zail tá só sei lá recomenda a todo mundo novamente a você que indicou o canal tá que não foi só ele falaram que foram 22 pessoas que indicaram o canal junto com ele para poder ir lá fazer a matéria fazemos a matéria abençoada demoramos um pouco porque tem alguns pilotos já do artigo turma da baixada teve que voar para o primeiro né que estava na frente e agora vou estar aqui na tv brasil game de hoje para amanhã esse conteúdo tá ok e fiquem todos com deus eu espero seu like seu comentário pertinente assiste o vídeo todo que é muito bom galera o conteúdo é muito bom e é totalmente direcionado diretamente a questão digitais de entretenimento que é os jogos eletrônicos né é a premissa da tv brasil games é a premissa tá como base da questão cultural que é o arte cultura na baixada presa tá ok novamente fiquem todos com seu deus grato pelo seu like grato pela sua recomendação para esse tipo de matéria e o melhor também tem que frisar três entidades que falaram três entidades mais orgânicas não é só um pessoas filantrópicas que ajuda instituições elas patrocinaram com contribuição do canal do arte o arte cultura na abaixada pela tv brasil games e vai fazer a matéria tá eles fizeram seu pics de contribuição só que eu tô querendo falar o nome deles só que eles falaram para mim que uma das diretrizes que eles pediram né para respeitar é não falar nome é gente tem que respeitar isso mas será para mim um pouco que tem sendo que eu tinha que fazer as pessoas que são é que tem que incentivar outras pessoas fazerem isso também né que hoje um dos pontos fortes para qualquer tipo de movimento cultural é quando a gente exalta o patrocinador né o fomentador correto o contribuidor aquele que faz com pixels hoje a sua contribuição para você organicamente fazer qualquer tipo de matéria eu preciso eu mesmo agora pedirei 12 12 12 reportagens aqui na bachada fluminense com o centro do rio de janeiro para fazer o que não tinha esse fomento e por esse fomento aqui na tv brasil games acho que foi o pai desses jovens que viu o trabalho a gente já tô falando até demais aqui né sem falar nome é que eles pedir para mim não falar é contribuíram para poder fazer a matéria lá por cara isso é legal para caramba isso é muito bom já só não posso falar o nome de vocês porque foi uma das normas que vocês pediram para mim fazer humildemente dentro do máximo respeito e humilde obrigado tá eu espero que através desse desse gesto via mais pessoas a fazer esse tipo de contribuição vai poder fazer também outras matérias uma delas eu tô querendo fazer é da feira medieval carioca onde fala hoje é um evento temático que remete a questão aí dos primórdios né da da monarquia lá de trás como a gente gosta de jogos assim de fato de final fontes etc que é do meu meu amigo diego taquino um abraço para você tá ok estamos juntos misturado novamente muito obrigado e vamos aí amanhã tá estamos aqui na tv brasil games tá a matéria da zion eu espero o seu like o seu comentário pertinente mediante ao conteúdo que é muito bom fiquem todos com deus e fui a minha casa é muito bom 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 Legenda Adriana Zanotto